Você tá esperando uma boa oportunidade pra morar na Zona Leste, mais precisamente em Guarulhos, dentro de um condomínio fechado? Ela está aqui, ó, no Residencial Vila Rica. A primeira etapa já é entregue. Primeira etapa já é entregue. A segunda vai ser entregue agora em julho de 2000. O endereço é Avenida José Miguel A, que é o número 200, em Guarulhos. E ali você tem toda a infraestrutura, que é uma localização realmente, que tem tudo que você precisa pra viver com conforto e comodidade com a sua família, né, Toninho? Isso, um bairro formado, um lugar alto, você tem escola, primeiro e segundo grau, lá, 200 metros, hospital, Maria Luísa, encostado. E pra chegar até o local é fácil. Você vem pela Ayrton Senna, saída São Miguel, quilômetro 26, você sobe até a Juscelino Kubitschek. Na Juscelino, na esquerda, no segundo, o farol à esquerda já é o endereço. Local pertinho, fácil acesso, local excelente. É um condomínio fechado, com sobrados de dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço, quintal, vaga de garagem e com toda a segurança que você precisa, porque tem portaria 24 horas, né, Toninho? E um lazer completinho, você tem playground, piscinas, duas infantis, duas piscinas adultas, quadras poliesportivas, quiosque e creche dentro do condomínio? Exatamente. Que comodidade, né? Isso é muito bom, né? Os pais podem trabalhar sem problema nenhum que tem creche dentro do condomínio. A vista, 38.700 reais. Agora, se não tiver dinheiro pra pagar a vista, tá super facilitado. Isso, inscrição, 200 reais, não precisa comprovação de renda, adesão, quatro parcelinhas de 800 reais e prestações a partir de 285 reais. Você viu que moleza com toda essa infraestrutura? Corre, aproveita, aliás, tem casa pra pessoa conhecer, já pronta? Tem, tem sobrado pronto, pro pessoal entrar, olhar, conhecer de perto, dentro do sobrado, acabamento de primeira. Todos os dias, das 9h às 18h, na Avenida José Miguel Aque, o número 200, em Guarulhos. O telefone 6412-8264. Realização Chape, Marketing Abbrasa, é o Residencial Vila Rica. Corre, aproveita.